2014 já está pertinho do fim e já chegou a hora de pensar nas tendências que vão bombar em 2015, concordam? E não é que a sandália da vovó virou a queridinha do momento entre as fashionistas? As Birkins tem essa carinha retrô e um designer que preza primordialmente pelo conforto. Por isso elas passaram um tempo esquecidinhas. Mas não tem erro, meninas. Elas voltaram com tudo e estão nos pés de quem dita tendência por aí. O modelo tradicional, aquele que se inspira nas primeiras sandálias criadas lá na Alemanha, tem por característica essas duas fivelas e o cabedal por cima do solado. Mas as sandálias de hoje têm algumas adaptações. Essa aqui é da Firesi, preta, e eu usaria com jeans e um anti-shirt, criando um look mais modernete para contrastar com o vintage da sandália. Esse aqui, apesar de ser um modelo um pouco diferente do tradicional, também é uma Birkin. Ele tem nas versões dourado e preto. Como eu não consegui escolher uma só, eu acabei pegando as duas. Elas também são da Firesi. Eu usaria com aquele clássico regatão e shortinho, novamente, para criar um estilo bem despojado, contrastando o vintage e o moderno. Pode colocar as Birkins direto na sua listinha de Natal, porque elas são uma das novidades mais legais e diferentes de sapatos agora para 2015. Esses modelos que eu mostrei hoje, vocês vão encontrar lá na Exposente, por um precinho muito amigo. Então é isso, meninas. Vale a pena passar lá e conferir de perto. Escolha a Birkin que tem mais a sua cara. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Um beijo! Um beijo!